É, essas duas coisas que você tem são interessantes porque em algumas pessoas causam inveja e em outras causam admiração. Existem duas coisas que você tem em você, que Deus depositou em você, que estão causando um grande reboliço por onde você passa. Que estão fazendo algumas pessoas sentirem desejo de te perseguir por causa disso. Mas outras pessoas têm se aproximado de você também por causa disso. São duas coisas que o Senhor confiou a você para trazer crescimento e para você ajudar muitas pessoas. A primeira coisa que você tem que causa todo esse alvoroço é a capacidade de aconselhar. Você é uma pessoa muito desenvolvida, um homem, uma mulher desenvolvida nos conselhos. Às vezes você tem conselho para todo mundo, mas quando se trata de você, você não sabe como agir. Mas para os outros você tem sábios e poderosos conselhos. Isso é uma coisa que causa admiração, mas também causa muita inveja. A segunda coisa que você tem que causa esse grande reboliço por onde você passa. É a capacidade de ser uma pessoa alegre, mesmo no meio das dores. Mesmo carregando tristezas intensas, secretas dentro de você, você consegue sorrir. Você consegue ser uma pessoa receptiva, uma pessoa carismática. E essas duas coisas são os dois motivos pelos quais algumas pessoas te invejam, algumas pessoas te perseguem, algumas pessoas falam bem e outras falam mal. Mas não perca essas duas coisas, porque foi o Senhor que depositou em você. Amém? Acredite.